Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é dia 21 de julho e amanhã é o dia da minha banca do TCC, então eu resolvi gravar um vlog para mostrar para vocês tudo como vai ser, tipo a preparação antes e na hora da banca também, porque eu fiz isso com a banca da moda, então nada mais justo do que fazer com a administração também e eu decidi que eu vou fazer algumas coisas que eu gosto, algumas coisas para me deixar mais relaxada porque eu fico muito nervosa, fico muito ansiosa, então eu vou tentar assim ficar plena. Se você me acompanha no Instagram, você já sabe que o tema do meu TCC é As Motivações dos Jovens Brasileiros para a Compra de Fast Fashion E aí eu fiz todo o trabalho, né, durante todos esses meses eu comecei a fazer a fevereiro ou março, se eu não me engano e ele ficou gigantesco, página 1 de 91 Mas enfim, e o que tem nessa parte do trabalho? Olha, essa parte é a teoria, então eu falei sobre moda, falei sobre fast fashion, falei sobre motivações de consumo, os impactos desse consumo, os impactos socioambientais, falei sobre juventude brasileira, falei sobre basicamente isso E aí nessa banca eu tenho que falar, tipo, a justificativa, os objetivos do meu trabalho, o que eu quero resolver com isso, qual a importância da minha pesquisa, enfim E falar um pouco sobre a teoria Essa vai ser a primeira banca No final do ano eu tenho a última banca que é a banca realmente que eles vão me aprovar ou não para eu poder me formar em administração Nessa banca do final do ano eu tenho que ter feito entrevistas, questionários, enfim Para conseguir meio que responder as perguntas que eu quero responder com essa pesquisa Não sei se deu para entender, mas tem duas bancas, essa é a primeira E é isso, vai ser amanhã, eu tenho 15 minutos para apresentar E aí agora eu vou arrumar umas coisas no PowerPoint que eu tive uma apresentação de ensaio com a minha orientadora Ela me passou umas coisas que eu tinha que corrigir, então eu vou corrigir agora Eu sempre faço meus slides no Canva Olha como ele está lindo E aí eu tenho algumas coisas para arrumar, mas vou mostrar para vocês as páginas, ó Estão muito bonitas Amei demais Pronto Slides corrigidos Agora está escurecendo, está tipo muito frio aqui Eu vou lá embaixo ficar com o Banzé Inclusive se você só me segue aqui e não me segue no Instagram Você nem está sabendo que a gente adotou um cachorrinho Ele é a coisa mais linda que existe no mundo, então eu vou ficar um pouquinho lá com ele Ele está me dando uma dorzinha de cabeça Justo hoje Ai, coisa mais linda do mundo Coisa mais linda do mundo Ai, ai Tudo ele Que fez Né? Puxa porcaria Puxa porcaria gostosa Ele é tão lindo Senta Agora eu vou tomar um banho bem quente, pegar bem fio Lavar o cabelo Que está sujo Eu fiquei com ele preso o dia inteiro E também para ficar com ele assim, o aceitável para a banca maior, né? Porque ele tem que aparecer na cama Então eu vou tomar um banho E já volto Para o bachinho sair do banho Coloquei a mesma roupa que eu estava antes Porque eu não sou obrigada E aí eu vou pentear meu cabelo E mostrar para vocês os produtinhos que eu estou usando Porque eu sei que vocês gostam de ver Então, primeiro eu passo esse spray aqui Que é da Truss Chama Uso Obrigatório Aí eu passo esse outro spray Que é da Bumble & Bumble Ele chama Invisible Oil Aí eu também passo nas pontinhas Esse olhinho aqui, que é da Lovell Que também é de produtor térmico E aí depois eu passo um creminho Levin Aí esse daí depende Tipo, eu revezo nos cremes Esse aqui é da Inuar Ele chama Thermoliz Defrizante Bálsamo Termoativo Já jantei, sequei o cabelo E agora eu resolvi assistir um filme para relaxar Aqui vem o filme que eu estou assistindo O Rei do Show Eu amo Ai Essa peste não me deixa assistir ó humble O Rei do Show dia. Fiz tudo aquilo ontem pra relaxar e acordei com enxaqueca. E a minha enxaqueca dura mais ou menos 24 horas, então eu vou ter que apresentar minha banca com enxaqueca. Tudo! Agora eu vou passar um pouco de corretivo, né, que é sempre bom corrigir essa olheira gigantesca. Esse daqui é da City Girls, chama Xtreme Retouch. Vou pentear a sobrancelha com rímel em color. Se vocês têm curiosidade da maquiagem que eu faço todo dia, assim, pra, sei lá, eu fazia, né, pra ir pra faculdade e tal, é tipo essa. Eu vou dar mais uma ensaiada antes do almoço e aí depois do almoço eu dou outra também, só pra, sei lá, ficar mais segura. Ontem eu mudei algumas coisas, né, e aí eu não ensai depois disso, então eu vou fazer isso agora. Tô surtando internamente, dá pra perceber? Já almocei, aí eu fiquei um pouco lá com o Banzé. Agora eu vou trocar de roupa, falta 20 minutos, pra minha banca. Aí eu vou colocar uma blusa mesmo de frio, porque tá bem frio. É, e continuar com a calma do PGO, porque eu não sou besta nem nada. Tô entrando agora no link. Meu Deus, meu coração já acelerou. Ai, eu odeio isso. Eu odeio, eu odeio, eu odeio. Oi, gente. Oi, Marcela. Oi. Tudo bem? Tudo bem, vocês? Beleza. Tá, pode começar, certo? Tá. Isso, beleza. Então vamos lá, vou contar 15 minutos, tá bom? Tá. Até já. Boa tarde, meu nome é Marcela Tumas e a minha pesquisa é sobre as motivações dos jovens brasileiros pra compra de fast fashion. O problema que a gente encontrou pra fazer essa pesquisa tem relação com o fato dos jovens brasileiros quererem estar sempre na moda e aí muitas vezes eles fazem isso através do consumo de roupas baratas, né, que fazem parte desse sistema do fast fashion. E essas roupas, elas possuem material de baixa qualidade, eles trabalham com mão de obra barata, com produção em grande escala e todas essas características acabam gerando consumismo exagerado, descarte de resíduos, exploração de mão de obra. One hour later. Começou duas horas, são 15 e 28. Agora eles vão, tipo, deliberar, assim, entre eles, pra decidir uma nota pra mim. E já já eles vão me chamar pra entrar na ligação de novo, então eu tenho que ficar aqui esperando agora. Mas foi tudo bem, graças a Deus. Marcelinha, você tirou 9 no TCC 1. Parabéns. Que cheio. Só pega a nota. Obrigada. Se a gente quer no TCC 2, a gente quer te dar 10. Mas só isso que vai ter que cavar e se um pontinho tá faltando. Tá. Então, 9 é a nota máxima do TCC 1 e do Marcelo. Pra mim, né? Obrigada. É isso, gente. Esse foi o meu TCC, a parte 1. A parte 2 eu vou começar a fazer em agosto. E aí, no final do ano, eu tenho a banca final, né? E aí, eu vou filmar pra vocês também o vlog de novo. Mas, por enquanto, é isso. Agora que acabou, já são, deixa eu ver, 4 e 8 da tarde. Eu vou tirar uma soneca, porque eu mereço. E porque eu tô com enxaqueca até agora. Então, vamos ver se melhora. Mas, é isso. Eu gostei, assim, do jeito que eu falei. Acho que eu falei bem, até. Fiquei nervosa, normal. Mas, eu consegui falar tudo o que eu precisava. E é isso. Que vem a próxima fase. Eu vou filmar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado de ver essa minha experiência. Um beijo. E até os próximos. Tchau.